Bate pra cima Meu Deus, bora A pessoa insista aqui Tá louco? Não Sério? Não, digo, vai, mandou já o cabelo Tá bem Eu tenho medo, irmão Eu tenho medo Eu tenho medo Meu Deus, bora Olha o cabelo Calma, filha Calma, vai ter pra todo mundo Calma A Lívia tá bombando A Lívia tá bombando A Lívia tá bombando A Lívia tá bombando Tem um pedaço de quê? É� senses Desapisada Muito bem Merecido O segundo, Fierla Segundo, segundo Segundo Vamos lá, para quem quer? Segundo A gente está lá com sua mãe.